Então, gente, essa é a tarefa de logística da semana 05. Então, você vai responder algumas perguntas. Essa vez, essa semana, a gente vai fazer um pouco diferente, porque as perguntas vão ser de múltipla escolha. Então, você vai preencher com o seu nome, o dia e o horário da turma, obviamente, como a gente já vem fazendo nas outras semanas. Então, você vai responder a primeira pergunta em relação com a atividade relacionada ao processo de recebimento e a sua finalização. Então, você vai responder aqui. O outro é a questão do conceito de integração da cadeia produtiva, da cadeia de suprimentos. Então, você deve me dizer qual é o tipo de logística que relaciona-se com a cadeia de suprimentos, ou seja, a cadeia produtiva, o supply chain. Depois, você vai falar sobre os diferentes termos em inglês que são usados na logística que têm relação específica com o layout. E você vai me explicar o que é o layout. Essa é uma alternativa que você considera correta. A outra questão é a relação à manutenção do estoque, a questão da gestão dessa manutenção. Você vai explicar aí com relação aos bens dos materiais, que são relacionados à organização da empresa. A outra questão tem a ver com a organização que desenvolve política de estoque. Então, você vai me responder com relação a como isso deve ser relacionado, que são custos, espaços, contratação, qual é a alternativa correta. E, por último, é a questão da sequência de operações. Então, quando você identifica, confere um documento fiscal com o pedido, faz a inspeção da quantidade e da qualidade do material e recebe esse pedido, aceita o pedido, que tipo de atividade é essa? Se é de estocagem, de compras, distribuição e recebimento ou de movimentação? Então, você clica em enviar e a resposta chega até mim, certo? O link vai estar na descrição do vídeo, certo?